Olá, Dino! Olá, Dina! Como estão? Querem construir um dinossauro de neve e aprender a contar com a gente? Ótimo! Então vamos! Primeiro, vamos fazer o corpo. Vocês precisam de uma bola grande de neve. Um! Ótimo! Agora vamos fazer as patas. Primeiro os pés. Vocês precisam de duas bolas de neve. Uma e duas. Muito bem! Agora vamos fazer os dedos dos pés. O dinossauro tem três dedos em cada pé. Um, dois, três. Ótimo! Vamos contar juntos agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Precisamos de dois braços agora. E o próximo passo será uma cabeça, Dina. Um, dois. Ótimo! E olha! A Dina já está de volta com a cabeça. Uma cabeça. Ótimo! Está quase pronto. Só precisamos de algumas pedras para os detalhes. Primeiro, os olhos. Um, dois. E então as escamas traseiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa! Ficou incrível! E aprendemos muitos números também. Vamos resumir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até logo, meus amigos! Olá, Dino! Olá, Dina! Feliz Natal! Querem desembrulhar seus presentes e conhecer algumas cores com a gente? Ótimo! Então vamos! Uma caixa azul para o Dino. Abra! Um carro de polícia azul para você, Dino! Olha, Dina! Certeza que essa caixa rosa é para você! Abra! Um ursinho de pelúcia cor-de-rosa! Um ursinho de pelúcia cor-de-rosa! Um ursinho de pelúcia cor-de-rosa! Claro, Dino! Vamos abrir essa caixa verde! Uma escavadeira verde, Dino! Que linda! E olha, Dina! Uma caixa vermelha! Essa deve ser para você! Que lindos, Dina! Animazinhos vermelhos! Sim, Dino! Você pode abrir essa caixa amarela agora! Uma retroescavadeira amarela! Você é tão sortudo, Dino! E olha, Dino! Ainda tem mais uma caixa roxa! Um unicórnio roxo, Dina! Vocês ganharam muitos presentes de Natal, meus amigos! Estou tão feliz por vocês! E nós conhecemos muitas cores também! Vamos resumir? Até mais, meus amigos! Olá, Dino! O que aconteceu? Ah, não! Você perdeu todos os seus brinquedos no parque de diversões! Mas não se preocupe, Dino! Vamos procurar e encontrar todos eles de volta! Consegue ver algum dos seus brinquedos, Dino? Sim! Sim, Dino! Você está certo! Aí está seu caminhão de bombeiro vermelho! Vermelho! Agora, Dino, consegue ver algum outro brinquedo seu? Sim, Dino! Você está certo! Aqui está sua retroescavadeira laranja! Laranja! Agora, Dino, consegue ver mais alguns dos seus brinquedos? Sim, Dino, você está certo! Aqui está sua retroescavadeira amarela! Amarela! Vamos, retroescavadeira! É hora de você ir para casa agora! E agora, Dino? Consegue ver algum outro brinquedo seu? Olha, Dino! Três de uma só vez! Um caminhão de lixo verde Um carro de polícia azul E um carro de corrida roxo Verde Azul E roxo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Só falta um brinquedo, Dino! Consegue imaginar onde ele está? Onde está, então? E aí está ele, Dino! Um guindaste cor-de-rosa Muito bem, Dino! Encontramos todos os seus brinquedos! Então, por que não resumirmos todas as cores que aprendemos hoje, hein? Uhul Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Uhul Olá, Dino! Você quer aprender as cores e ver os trens hoje? Ótimo! Vamos começar! O trem é vermelho O trem é vermelho O trem é amarelo O trem é azul O trem é laranja O trem é verde O trem é roxo O trem é rosa Excelente! Aprendemos muitas cores hoje Dino, vamos relembrar? Então vamos Vermelho Amarelo Amarelo Azul Amarelo Azul Laranja Verde Roxo E rosa Nos vemos em breve para novas aventuras!